Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O caos na saúde pública de Nova Friburgo ficou ainda mais evidente nesta segunda-feira, com a já rotineira falta de médicos, algo que também tem ocorrido todas as segundas e quartas-feiras no Hospital Municipal Raul Sertã, o único hospital público da cidade, que atende também a pacientes vindos de outros municípios da região. O resultado disso? Uma fila enorme na UPA, de conselheiro, e pacientes insatisfeitos com a demora no atendimento. Isso pode ser classificado como uma verdadeira inversão de papéis, já que a unidade de referência deveria ser o Raul Sertã. No entanto, devido à frequente falta de médicos e à precariedade no atendimento, boa parte da população prefere buscar atendimento na UPA, que acaba tendo que extrapolar suas competências e sobrecarregando a unidade. Nesta segunda, enquanto ninguém aguardava no CTU do Raul Sertã, devido à já conhecida falta de médicos às segundas e quartas-feiras, na UPA a situação era bem diferente. O pátio estava lotado e a recepção também. Isso sem falar na imensa fila que se formou ao longo de toda a lateral da unidade. Sobre a falta de médicos às segundas e quartas no Raul Sertã, a Prefeitura informou que irá resolver o problema no plantão do hospital, com a contratação de novos profissionais aprovados no último concurso público para a saúde municipal. O processo, ainda de acordo com a Prefeitura, já está sendo finalizado e os novos médicos já deverão estar atuando no CTU da unidade na próxima semana. Sobre a longa fila de pacientes aguardando atendimento na UPA, a imagem da recepção do Raul Sertã vazio explica o motivo da sobrecarga na unidade de pronto atendimento. Eu queria mostrar assim, eu estou lá de fora do hospital Raul Sertã, vim trazer um funcionário aqui agora, o Évito, está passando mal. Meu funcionário trabalha comigo. Fui aqui dentro do hospital Raul Sertã, falaram comigo que não tem médico no Raul Sertã. Se o Raul Sertã não tem médico, então fecha o Raul Sertã. Porque não existe um hospital que não tem médico para atender uma pessoa passando mal. O outro rapaz aqui chegou de mal súbito, teve um mal súbito, está esperando alguém. Se a pessoa tiver para morrer, se não fosse os bombeiros, ele já tinha morrido já. Está certo? Então, Sr. Renato Bravo, muito obrigado, porque o senhor saiu da prefeitura. Você, sinceramente, é um péssimo prefeito. Ainda bem que o povo ainda tem consciência de tirar o senhor de lá. Vamos ver quem vai entrar agora, se o Sr. Johnny Maico vai entrar e vai fazer alguma coisa pelo hospital. Principalmente pela saúde. Aprendam isso, população. Procura sempre quem preza. Saúde e educação. Porque o resto, o resto é conquistável. Mas saúde e educação é um direito seu. Está ok? Então fica aqui minha dica, minha revolta. O hospital Raul Sertã agora não tem médico. Estou indo lá para o UPA para atender o rapaz. Se chegar lá no UPA e não tiver ninguém, aí eu vou fazer como? Está certo? Muito obrigado aí, Renato Bravo. A população já está sabendo quem você é. Para entrar aqui, não adianta você fazer parede bonitinha no hospital e pintar para o hospital para maquiar, não, filho. O interessante é você botar pessoas, pessoas para trabalhar aqui dentro. Médicos, principalmente. Está ok? Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701. E também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site